Um grande abraço pra você ligado na TV Vila Esportes. Falamos aqui do Esporte Clube Nacional na cidade de Santo André para o duelo entre Meninos da Vila contra o Vila Alice. As duas equipes em campo e daqui a pouquinho também teremos o confronto entre Tradição de Ouro e Sabauna. São as semifinais da segunda divisão e o Cauê preparado. Foi autorizado. Cauê bateu, pegou o Bilica. Cobrança do escanteio curta. Cauê dominou, levantamento na trave. A bola toca no travessão. Tá melhor, Meninos da Vila tá melhor porque o Vila Alice ainda não voltou. Olha aí o time chegando, Meninos da Vila. Chute! Espalma, Bilica! Nego e Cauê na bola. Vem o Cauê, pé direito, ele manda por cima. É o finalzinho de jogo, Danilo. Boa jogada do Danilo. Entrega pro Cauê. Vem a bola pro branco. O Bena tá na área pedindo o Franco viu o cruzamento. Passou pelo Bilica. Bena vai fazer, vai fazer, vai fazer! Gol do Meninos da Vila! Bena, camisa 11 é a dele! No finalzinho, no finalzinho, o jogo acaba. E deu, Meninos da Vila! Bena, fazendo o sinal do ceifador. O Bena foi pra rede. Final de jogo aqui no esporte clube nacional. Meninos da Vila tá na decisão, Meninos da Vila. 1, 0 para o Vila Alice! Estou ao lado aqui do Bena, ele que fez o gol da vitória, que leva o time do Meninos da Vila pra decisão da segunda divisão. Bena, fala um pouquinho do jogo, foi um jogo difícil, mas no segundo tempo se jogaram bem, né? É, no começo nós entramos meio, meio não confiando na gente, meio respeitando o time, os caras que é uma equipe boa, a gente sabia da dificuldade que a gente ia ter, mas graças a Deus no segundo tempo, o professor falou com a gente, explicou, posicionou e conseguimos fazer uma bela partida e graças a Deus eu consegui fazer o gol pra ajudar a minha equipe até a final. Agora conta o pessoal do Tevila Esportes o segredo dessa sua velocidade, você não para de correr, velho! É, tem que correr e quem olha pra mim e acha que eu sou novo, eu já tenho 35, é porque a gente se dedicando, treinando e graças a Deus eu tô podendo ajudar minha equipe com essa velocidade que eu tenho, graças a Deus. E o gol no finalzinho lá, vacilo do time adversário, mas você acreditou até o final, né? É, eu não costumo dizer vacilo do adversário, eu costumo dizer que foi uma, uma, uma inteligência minha, porque a gente sempre espera que eles vão errar e graças a Deus ele errou e eu pude, fui feliz em poder fazer o gol aí e ajudar a minha equipe. E na decisão agora, rumo ao título, tem tradição de ouro de um lado, tem a outra equipe que é forte que é o Sabaúnas, que que você tá prevendo dessa decisão aí? É, vai ser um jogo difícil, um jogo legal, um jogo jogado e eu espero ajudar minha equipe, eu não vou falar que eu vou ser campeão, porque a gente não sabe que tem outra equipe lá que também quer ser, mas se depender de mim, eu vou fazer o máximo pra gente sair com a vitória lá e ser campeão. Dá um recado aí pro pessoal do Meninos da Vila, fica à vontade. Ó, Meninos da Vila, eu vim de coração pra vocês, eu amo essa camisa aqui, ó, quando o que vocês puder contar comigo, eu estou aqui sempre, pode contar comigo. Um abraço. Tchau, tchau.